Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ano utilitários. Hoje eu trouxe aqui para vocês Chevrolet Blazer a diesel à venda a partir de R$ 17 mil. Para quem é novo aqui não sabe, todos os anúncios são da LX, eu não tenho vínculo com nenhum vendedor. Ana, como que eu faço então, se eu me interessar por algum dos veículos, para entrar em contato, já que você não tem vínculo com nenhum deles. É muito simples. Eu sempre deixo aqui abaixo do vídeo, na descrição, os links, tá bom? E é por lá que vocês conseguem as fotos, a descrição do anúncio e até mesmo o contato dos vendedores. Mas eu sempre peço que vocês tomem cuidado, sempre sigam as dicas que eu deixo aqui para vocês. Nunca dê dinheiro a jantar, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e sempre leve alguém com vocês na hora dessa visita aí, tá bom? Se possível, seu mecânico de confiança ou até mesmo um parente, um amigo, enfim, tá bom? E claro, se você gostou aqui dos comentários, não, se você gostou aqui dos anúncios, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, é super importante a sua inscrição. Mais importante ainda é que vocês deixem bastante like, isso me motiva muito a trazer mais vídeos aqui para vocês. E claro, deixe sempre aqui o seu feedback aqui nos comentários, tá bom? Se possível, claro, o nome da sua cidade, eu quero muito saber. E claro, comente aí um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. Se possível, pessoal, fique até o final do vídeo também, isso ajuda bastante aqui o canal. É isso aí, e bora para os anúncios. Bom, primeiro lugar, vamos ter aí uma Blazer, ela é do ano de 98, está localizada na Grande Campina, São Paulo. Lembrando vocês que aqui são todos os veículos usados, tá bom? Então, inevitável que não tenha seus detalhes. Essa aqui, por exemplo, está faltando aí uma boa pintura, né? Principalmente na parte do capô, tem alguns tons, alguns tons não, tem alguns detalhes de pintura queimada, tá? Claro que nada muito grave. Tem alguns arranhões também na parte da traseira. E é isso, temos pouquíssimas fotos também. Não temos fotos da parte do interior do veículo, para a gente dar uma olhada. Na descrição ele comenta que ele não aceita trocas, né? Que ele vende um veículo, né? É a versão 4x4, mas sem cardã, cor verde, a diesel, 270 mil km rodados. E é isso, num valor de 17 mil reais. Segundo anúncio, temos outra Blazer, ano 96. Ela está localizada em Fortaleza, no Ceará. Ela também tem alguns detalhes de pintura e tal, para fazer. Claro que também nada muito grave. Os pneus aparentemente estão ok. Nessa foto a gente consegue observar melhor, né? Ali no capô, é alguns detalhes aí de pintura. Interiorzinho dela, o volante, o painel me parecem super conservados, assim como os bancos também. Não temos muitas fotos dos bancos, né? Tanto os de frente, quanto os bancos de trás. Mas dá para ter uma noçãozinha aí, né? Claro, se você se interessou, não se esqueçam de entrar em contato com os vendedores e pedir mais fotos, tá bom? Fotos, vídeos, enfim. Na descrição, ele comenta que ele aceita trocas, que ele vende um carro completo, com tudo funcionando. Mecânica e suspensão, ok. E mecânica também, ele fala que está tudo certo. Num valor de 19 mil e 800 reais. Terceiro anúncio, temos uma Blazer. Ela é do ano, deixa eu ver aqui para vocês, que ele não... Aqui, ano 97. Está localizado em Salvador, na Bahia. Bom, temos detalhes, né? Principalmente na parte da frenteira, do capô, do para-choque, né? Dá para ter uma noção aí. Deixa eu ver o que mais. Bom, os pneus me parece que estão ok. Interiorzinho do veículo, dá para ver que os bancos aí estão bem usados, né? É claro que se colocar um forro aí, eu acho que já fica bem bacana, né? Já esconde esses detalhes. Mas, enfim. Na descrição, ele comenta que... Deixa eu ver aqui. Ele aceita trocas. Ano 97, cor cinza, documentação em dia, motor feito recentemente, duas baterias novas, caixa de direção boa e mecânica toda boa também. Ele fala que a diesel é motor 2.5 turbo. Num valor de 24 mil e 500 reais. Quarto anúncio, temos outra Blazer. Ela é do ano, deixa eu ver aqui para vocês, de 97 também. Ela está localizada no Mato Grosso do Sul. Corzinha verde. Já vimos que tem poucos detalhes, né? Mas, ainda assim, tem. Principalmente, também, na parte do para-choque, né? Próximo ao capô, também, tem alguns detalhes. Interiorzinho do veículo já me parece bem bacana. Na verdade, quando o pessoal tira foto desse ângulo, dá para ver muita coisa, mas, ao mesmo tempo, não dá para ver nada, né? Porque, enfim, os bancos aí, por exemplo, a parte do encosto e a parte do assento, realmente, não dá para ver. Então, se tiver algum detalhezinho ali, a gente não consegue enxergar, tá? Mas, na descrição, ele comenta que ele vende uma Blazer 2.5 a diesel no estado em que se encontra. Ele fala que ele usa no dia a dia, né? Tem algumas coisas para fazer, mas ele não cita aqui. Então, provavelmente, terá que perguntar para ele aí, né? Num valor de R$24.900,00. Quinto anúncio, temos outra Blazer. Ela está localizada em Bons Claros, Minas Gerais. Essa aqui, pessoal, só vamos ter as fotos, né? Da parte da traseira dela. Assim, dessa lateral, né? Da parte da traseira. Não teremos fotos da parte da frente, enfim, né? Da outra lateral. E já temos fotos da parte do interior dela. Bancos em couro, né? Aparentemente estão em bom estado. Não encontrei nenhum rasgo aí. E é isso. Enfim, peçam mais fotos também, se você se interessou aí por ela, tá? Na descrição, ele comenta que ele não aceita trocas, que documentação 2022 está pago, banco de couro, bateria nova, perfeito funcionamento, pneus em bom estado, que é só pegar e rodar. Num valor de R$25.000,00. Sexto anúncio, temos outra Blazer 97. Ela está localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, pessoal, ele deu aqui uma descrição super bacana, super completa. Então, eu já vou ler logo aqui a descrição, que já fica mais fácil também, né? Economiza aqui o tempo, vamos lá. Bom, ele fala aí, né? Que o carro está quase completo, só não tem o ar-condicionado. O carro está ótimo, tudo funcionando, foi feita uma manutenção geral dele e tal. O motor está zero, é muito forte. Pneus novos, bateria zero, freios novos, filtro de óleo e filtro de ar trocado recentemente. De mecânica, ele fala que não vai precisar fazer nada. Tem detalhes somente na pintura do teto e capô, né? Com a pintura queimada. E no interior do veículo, também tem pequenos detalhes para fazer. Ele fala também que o carro está na família há sete anos, e nunca deu dor de cabeça, que é um veículo muito econômico e muito confortável, tá bom? E ele fala que essa barca é só alegria e que ele aceita também propostas, né? Num valor de 27 mil reais. Bom, e em sétimo e último anúncio, temos uma última blazer, ela é 2.8. Ele cita aqui que ela não é 4x4, tá bom? Ela está localizada no oeste de Santa Catarina e ela também é do ano de 97. E também está super conservada, tem realmente pequenos detalhes aí, né? Alguns arranhões na parte da traseira e tal. Pneus super bacanas, interior do veículo impecável. Está muito lindo. Só a parte do banco, né? Do motorista que está um pouquinho rasgado na parte do encosto, mas assim, coisa bem pouca mesmo. Na descrição ele comenta, deixa eu ler aqui para vocês, ele não aceita troca, né? Ele vende uma blazer, ano 97, motor MWM, 2.8, bancos do Jetta, motor legalizado, escape direto, trator para andar, forte e econômico, detalhes de funilaria estética. Ele fala que o ar não gela, motor, bomba, bicos e turbina estão 100%. Ele fala que o veículo está com 25 anos de uso, né? Então, super conservado realmente. Documentação ok, é só transferir, né? E é isso. Ele comenta aqui, né? Para chamar, se realmente tiver interesse aí. Num valor de R$27.900,00. E bom, foram esses os anúncios de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, pessoal, se você gostou, por favor, não se esqueçam aqui de se inscrever no canal, né? Se inscrever, deixar o like, isso é muito importante, me motiva muito a trazer mais vídeos aqui para vocês. E claro, deixe também aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber. Nos deixe também um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo, né? Para que eu possa interagir com vocês aqui nos comentários. Sempre estou lendo aqui os comentários, interagindo com vocês. Então, curte, comenta, tá bom? Se você é novo aqui no canal e não sabe, né, pessoal? Eu tenho mais outros dois canais. Além desse, o Ana Autos, que é meu canal principal, né? Lá eu apareço, é um pouco mais dinâmico. E o Ana Caminhões também. Então, se você não conhece, te convida aí lá, se inscrever, curtir, comentar, você será muito bem-vindo, tá bom? E é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo pessoal que está sempre aqui comigo, interagindo, curtindo e comentando. E seja muito bem-vindo você também que acabou de chegar aqui no canal. Tá certo? E é isso. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau!